E aí pessoal, beleza gente? Bom, mais um vídeo urgente sobre Scott Cotto, certo? Finance of Press World Mas não é só notícia de Finance of Press World E eu vou explicar daqui a pouco Mas vamos para Finance of Press World Mas calma que não é mudança na imagem, certo? Mas sim, Scott decidiu colocar no site dele Duas músicas que vai ser músicas do jogo Finance of Press World E temos aqui Tema de batalha de Finance of Press World E tema da caverna de gelo de Finance of Press World Então vamos ouvir a primeira música E aí 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 Ok, esse foi o tema de batalha de Finance of Press World Agora vamos ver a música da caverna de gelo E aí 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 Linda essa musica, nossa, então essa vai ser, essas já são duas musicas do próximo jogo do Scott, né, o RPG, spin-off de Pines of Rays E uma outra noticia, gente, é que sim, o Scott fala aqui em baixo, né, que tem o meu Twitter, meu Tumblr, meu Twitch, minha conta no YouTube e meu Reddit E dessa vez, Scott decidiu fazer uma conta na GameJute, pra quem não sabe o que é GameJute, é um site que tem vários jogos indie que você pode baixar grátis, né, inclusive eu já trouxe até vários, né, como Timer ou Nox Timer de Terror, já trouxe até no canal E eu tenho aqui já aberto aqui na GameJute, certo, o nome dele na GameJute é Real Scott, Real S. Colton, se você quiser, e já tem dois jogos aqui já A sala da, a sala desolada, e aqui o jogo dos, dos castores, Tipper & Son Lover's Company Real S. Colton, na GameJute, então Então esse foi o vídeo, certo, gente, um aviso sobre as músicas que o Scott colocou sobre Final Fantasy World E a nova conta do Scott na GameJute, se você gostou do vídeo, deixe seu like, certo Vou deixar no link da descrição o site do Scott Gaze, pra você poder querer ouvir essas músicas E também a GameJute, pra você ver o perfil do Scott, também no link da descrição Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo Curta a página do canal no Facebook, me siga no Twitter Me assista aí com um amigo na Steam, se você quiser, links na descrição E até o próximo vídeo, e... Fui!